E pelo menos 4.500 moradores de quatro bairros da zona norte de Rio Preto ficaram mais de oito horas sem energia elétrica por causa de um caminhão que derrubou um poste ontem à tarde. O acidente foi na avenida Alfredo Antônio de Oliveira, no bairro Duas Vendas, região norte de Rio Preto. O motorista de um caminhão da prefeitura bateu e derrubou um poste de energia elétrica. O homem de 44 anos, que ficou preso nas ferragens, foi socorrido e levado até a Upa Norte. Como ele precisou de atendimento, a polícia não fez teste do bafômetro. Com a batida, a energia elétrica foi interrompida na região. Outro caminhão que passava pelo local enroscou na fiação, prejudicando ainda mais o fornecimento de energia. A CPFL informou que a energia já foi restabelecida durante a madrugada e o serviço já está normalizado. Já a prefeitura de Rio Preto disse que já acionou a empresa terceirizada responsável pela contratação do profissional para que fossem tomadas as providências cabíveis quanto à conduta do mesmo. A empresa também deverá ser acionada para ressarcimento dos danos ao patrimônio público.